Música Parlamento Nacional, o seu governo, atua de irrigação em Maliana 2, onde facilita o povo agricultor Cira Halonatar. Membro do Parlamento Nacional, a questão é, relaciona a exigência do povo agricultor Cira e Maliana 2, suco mesmo, atua de irrigação em Couto, onde dificulta o agricultor Cira Halonatar. Nune, deputada bancada PLP, russo Ministério da Agricultura, no Pesca, atua de irrigação em Couto, atua de agricultor Cira Halonatar, e retina em Nene. A preocupação ainda é muito importante, porque a semana Couto vem a ir a Maliana, e a aproveita para a área de Couto, atua de tempo no povo Cira Halonatar. Mas, infelizmente, já não tem uma cota do presidente Ratene Cari, Ratlas Cari, o presidente de Moussa Tene, também tem uma bilgol, não tem cota de fato em todo o que das, irrigação em Maliana 2, na pele, a ratama bem mãe, e a agricultor Cira, agora lamenta, não queixa teve isso. E está tendo que ter que ir a Maliana 2, parte mesmo, e a natar, e que está rio em todo o resino, não tem que ter que ir a Maliana 2, mas tem que ter que ter que ter Kouto, e ter que ter a capacidade de A capabilities onde as nos ouais� seen as plantas. Então, realmente simbola um alianclord, quando a Maliana 2 está justice, e o timewater, não tem que ter que abandoná. E primeiro, ferem tem que ter que ir, pour cadaão, e ter que ter que ir, pour cadaão, para o, para ia te vej presente, e ter que ir left-le, Então, o programa 8º governo, a produção, a produção, o produto local, parece que tem um meio de deitona. Então, o manual é que a gente tem que fazer quase 20 e tal metros. A gente tem que fazer um pouco de máquina, mas a gente tem que fazer um pouco de máquina. A gente tem que fazer um pouco de máquina, mas a gente tem que fazer um pouco de máquina. O problema de irrigação é que acontece com a Tia Maliana, mas a gente tem que fazer um posto administrativo de Baguia, no suco de Lais Surulay, o posto administrativo de Kelikay, não precisa de manutenção, não é que os ricos de Lais. E a proposta do orçamento batida em Rio Rua, Ruanu Resin, Tolo, Nebejo Montante, Bilhão Tolo Resin, Governo aloca 10% Rua para o setor de agricultura. Enquanto o orçamento nebe aloca para o Ministério da Agricultura, no Pesca e atingir em Rio Rua, Ruanu Resin, Rua, o montante toco Ruanu Resin, Waluliu, mas basic do São Batinangné foi na 15% Nenulu Resin, Tolo, Ponto Lima. Felicitas Borges, Azaime dos Santos, Xemén.